O Papa Francisco celebrou a festa da misericórdia para os peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. O Santo Padre saudou as igrejas orientais, expressou preocupação com os conflitos em diferentes nações e defendeu a memória do Papa João Paulo II. O Papa expressou proximidade com fiéis das igrejas orientais que celebraram a Páscoa neste final de semana, seguindo o calendário juliano. Queridos, que o Senhor ressuscitado esteja convosco e preencha a vida de todos vocês com o Seu Santo Espírito. Feliz Páscoa! Em contraste com a mensagem pascal, as guerras continuam a semear tristes episódios. Sofremos com estas atrocidades e rezamos pelas vítimas das mesmas, pedindo a Deus que o mundo não tenha mais que experimentar a angústia da morte violenta pelas mãos do homem. Mas viva a maravilha da vida que Ele dá e renova com a Sua graça. O Santo Padre mencionou os povos da Rússia e Ucrânia, que também celebraram a Páscoa neste final de semana. As comemorações, no entanto, foram marcadas por combates. Na noite do último sábado, o exército russo lançou mísseis contra a Ucrânia e destruiu a Igreja Ortodoxa de São Miguel Arcanjo, em Kuchurum, no sul do país ucraniano. No mesmo dia, uma pessoa foi morta e duas ficaram feridas durante o ataque no centro de Donetsk, também na Ucrânia. No momento da explosão, os fiéis participavam de uma vigília ortodoxa de Páscoa em um edifício religioso. Que o Senhor esteja próximo aos nossos irmãos na Rússia e na Ucrânia e os ajude a promover a paz. O Papa citou ainda os confrontos entre o principal grupo paramilitar do Sudão, no norte da África, e as forças armadas do país. Francisco demonstrou preocupação durante a audiência e fez um apelo. Convido a rezar para que as armas sejam depostas e prevaleça o diálogo, que retornem juntos o caminho da paz e o da concórdia. O pontífice também falou de João Paulo II, cuja figura tem estado no centro de acusações ligadas ao caso italiano Emanuela Orlandi, que desapareceu no Vaticano há 40 anos. De acordo com o Papa Francisco, as queixas são feitas com base em rumores anônimos, sem testemunhas ou indícios. Antes da oração mariana, o pontífice refletiu as duas aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos, e em particular a Tomé. Ele representa um pouco de todos nós. As suas limitações e quedas são as nossas. Por fim, o Papa fez um questionamento. Nossa igreja é o corpo de Cristo. Nele estão os maiores sinais do seu amor. Em nome desse amor e das feridas de Jesus, estamos dispostos a abrir os braços a quem está ferido na vida? Regina Celi de Tarja, aleluia! Aqui é o que é o ministro.